Oi gente, no vídeo de hoje vou estar decorando aqui mais um bolinho com vocês. O bolo de hoje vai ser num tema de plantas, tá? A minha cliente pediu esse bolo nesse tema, porque ela disse que a mãe dela adora plantas, né? Ela ama cultivar as plantinhas. Então ela me pediu o bolo nesse tema. E aqui estou eu fazendo, né galera? Então pessoal, peguei uma inspiração na internet. Mentira pessoal, ela me mandou a foto. Ela me mandou a foto, agora que eu lembrei. Aí a foto que ela me mandou, o bolo era todo branco, né? Com umas rosinhas aí no pé do bolo. As rosinhas em chantilly mesmo, tá bom? Então eu já estou aí aplicando o chantilly por todo o meu bolinho. Apliquei nas laterais e agora eu estou ali aplicando na parte de cima do bolo. Agora eu vim com essa espátula aí, alisando o topo do meu bolo, tá bom? Ah pessoal, o tamanho desse bolo eu fiz no aro de 15 por 10 de altura, tá bom? Ele ficou um pouquinho mais alto que 10, mas eu não medi. E o recheio dele é de chocolate e a massa é branca. Então pessoal, ali agora eu vim alisando, né? Todo o meu bolo com a espátula, alisadora da Bluestar. E aí vim preenchendo aí as falhinhas que ficaram no bolo. E se você já está gostando desse vídeo, eu peço o seu like aí para estar fortalecendo o canal. Compartilhe esse vídeo também para quem precisa, né? E se você gosta desse tipo de conteúdo também se inscreva no canal. Está saindo vídeo aqui toda semana, tá bom pessoal? Toda semana eu estou trazendo vídeo aqui para vocês. Então gente, eu vim fazendo essa textura aí no bolo, como vocês viram. Peguei aquela espátula de dentinhos e fiz a textura aí no bolo. E aí agora eu estou fazendo a quina do meu bolo, tá? Para quinar o meu bolo, eu gosto de deixar uma vasilhinha aí do lado para me umedecendo. Quase não sai. Umedecendo minha espátula, tá gente? Que facilita bastante na hora de deixar as quinas bem perfeitinhas. Então gente, ali como vocês viram, eu dei uma borrada ali no bolo. Esse paninho que eu boto aí na espátula, na bailarina, para não estar deslizando o meu bolo. Acabou a espátula pegando nele e aí aconteceu esse burrão aí. Mas, o problema já resolvido ali, né? E voltamos aqui a alisar o bolo. Então ficaram as falhinhas aí, pessoal. Eu vim preenchendo para não ficar feio, né gente? Para não ficar ali a textura sem... Para ficar bonito, né? No caso. Para não ficar nenhuma falhinha na textura ali. Então, pessoal. Eu alisei ali as laterais novamente. E agora eu vim com a espátula ali. Porque subiu essa quininha ali. Eu queria deixar a quina bem bonitinha, né? Prontinho. Agora, pessoal. Eu vou fazer uma espiral ali, né? Para finalizar ali. E aí agora eu vou vim com a decoração aí no pezinho do bolo. Ali primeiro, pessoal. Peguei esse bico aí. Eu comprei esse bico na Avon. E tentei fazer umas rosinhas com ele. Mas eu não gostei. Tá bom, galera? As rosinhas ficou muito pequenininha. Eu não gostei. Então eu vim com esse bico aí. Que eu sempre trabalho aqui. E aí sim. Aí agora sim. Deu certo, tá? Esse biquinho aí, pessoal. Ele é o bico que faz pitangas. E eu comprei ele num kit da Avon. Então ele não tem numeração. É um bico bem simplesinho, né? Como vocês estão vendo. De plástico mesmo. Mas eu gosto muito dele. Gosto muito do... Do trabalhozinho dele. Eu amo mesmo. Então, pessoal. Fiz as rosinhas ali. A primeira camada. E agora eu vim com essa segunda camada aí. De rosinhas, tá? Para fazer a rosinha bem facinha. A gente só aperta e gira, tá bom? E aí vai ficando as rosinhas aí. Bem legalzinho. Agora eu vim com esse bico ali, folha. E vou fazendo ali as folhinhas nas rosinhas. Na inspiração que a cliente me mandou, tinha bastante folhinhas. Então, eu tentei deixar bem parecido com o que ela tinha me mandado. Fiz ali na parte de cima. Fiz fazendo ali na parte de baixo também. E é isso aí, pessoal. Se você não deixou o like, já deixa aí, tá bom, gente? Seu like aí é muito importante para o canal. Ali em cima eu joguei essas pérolazinhas. Não tinha, tá? Na inspiração. Mas eu achei que ia ficar muito sem graça ali. E aí eu fui lá e joguei elas lá. Para dar um tchan a mais no bolo. Agora eu só vou finalizar aí o bolo com o tope. Tá bom? Ali na frente eu coloquei uma frasezinha. E ali agora eu vou colocar o nome da aniversariante. E os detalhes finais, tá, gente? Deixa aqui embaixo nos comentários o que é que você achou dessa decoração de bolo, tá? Para me saber. Aqui, pessoal, do lado tem o meu Instagram também. Para quem quiser me seguir lá, tá bom? Vão ser todos muito bem-vindos, tá? E esse aqui foi o resultado do meu bolo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like. E se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.